Como é para ti jogar na Seleção Nacional, para os mais novos que estão a ouvir-te e a olhar para ti, vendo-te como um ídolo? Olha, hoje em dia eu digo que os jovens são os afortunados, porque já há sub-16, sub-17, sub-19, sub-21. Na minha altura havia uma equipa B e a equipa principal, a Seleção A. Era muito difícil conseguir chegar a esse patamar, ao patamar mais alto do futsal português. Mas recordo-me perfeitamente quando fui chamada a primeira vez, que foi em Rio Maior, no Cento Estásio. Fui com 16 anos e depois quando foi no final da temporada, se não me engano, quando jogamos no Algarve, aquele triangular contra Andorra, Eslováquia e a outra Seleção, não me recordo. A minha estreia foi contra Andorra, senti as pernas a tremer, comecei com os lágrimas dos meus olhos quando ouvi o hino. Foi uma sensação incrível. Imaginam um jovem de 17 anos no meio de tantos tubarões do futsal, em que eu, dois anos atrás, só os via na televisão, porque eu tinha começado a jogar futsal aos 14 anos e consegui chegar tão rápido a um patamar tão alto. Foi incrível e agradeço a todos os jogadores que me receberam bem, ao Mr. Orlando Duarte, que apostou em mim e acho que consegui fazer um trajeto fantástico. Agradeço a todos os jogadores que passaram pela Seleção, principalmente a estes 14 ou 15 jogadores fantásticos que fizemos um caminho brutal na Eslovénia e que vai ficar marcado para a história.